A história de Saitama é uma paródia muito bem construída sobre o mundo dos heróis. Acompanhamos a jornada de um herói tão forte que pode derrotar qualquer inimigo com um único soco. E isso o leva ao tédio e anseio de uma luta que faça o seu coração bater acelerado novamente com a adrenalina de um combate que possa colocar sua vida em risco. Mas o que acontece quando estas batidas acontecem, mas em outro ritmo? Não com a adrenalina, mas como a sinfonia do medo. Um requiem para o fracasso que mostra a Saitama que ele pode ser o mais forte, mas não o melhor dos heróis. Garou, o terror cósmico, acaba de se tornar o maior inimigo que Saitama já encarou. E isto vai forçar o careca de capa a sua primeira evolução desde que ele quebrou o seu limitador. Quer saber como Garou é a maior ameaça que Saitama já enfrentou? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu trouxe um vídeo muito legal explicando como Saitama vai evoluir. Porque toda jornada de Saitama é sobre ele sentindo o tédio. E esse é o ponto chave da evolução do herói. Saitama sempre vai ser o mais forte do que qualquer inimigo, mas ele ainda é um humano e está sujeito a falhas. E o último capítulo da derrota de Genos reforça muito bem isso de que Saitama pode evoluir. E Garou acaba de se tornar o maior inimigo que Saitama já encarou. Não pela sua força, mas por trazer um sentimento que Saitama há muito teme. Então assiste até o fim. Está muito legal esse vídeo. Muita informação legal. Se você é novo no canal, aproveita para inscrever. Inscritão que já é manga lático. Dispara o like senão vai cair o cabelo. E agora com vocês. Tudo como Garou é o maior inimigo que Saitama já encarou. Então vamos lá galera. Durante o arco da associação de monstros, Wan e Murata colocaram muito foco no coração de Genos. Genos luta pelo crescimento físico e força, mas indiretamente é o seu coração que se fortalece. Seu coração, núcleo, está sempre à mostra com suas ações e até no seu design geral de personagem. Esta é a representação da sua coragem, bravura e heroísmo. E ele indiretamente é o auge disso dentro da classe S. Ele foi quem mais se arriscou contra Psycles. Sabendo que poderia morrer, ele sem qualquer hesitação arriscou sua vida novamente salvando Tatsumaki mesmo que o seu corpo estivesse completamente quebrado. E só depois que Saitama apareceu, ele acabou percebendo que o seu coração é o que o torna tão forte. Então temos no outro lado Saitama, que nesse ponto cumpre uma jornada para entender o que é o heroísmo e mesmo a empatia. A história de Saitama é uma alegoria para a depressão, mas esta saga em si se concentrou em como Saitama tem que aprender a ter empatia com aqueles abaixo dele e como ele não pode ser uma pessoa que tem como hobby ser um herói. O paralelo legal entre Genus e Saitama é que o Genus sempre é prejudicado nas suas lutas, mas ele sempre consegue salvar os seus aliados. Saitama, no entanto, nunca é prejudicado, mas sua falta de heroísmo leva seus aliados e amigos a serem prejudicados. Genus está adiantado, Saitama está atrasado. E um dos capítulos mais legais de toda a série de One Punch Man, na minha opinião, é sem dúvidas o redesenho do capítulo 77. Nele não temos lutas, socos mortalmente sérios ou ameaças de calamidades universais. Temos o ponto fraco de Saitama em evidência. Esse capítulo todo aborda uma conversa dele com King. E aqui pela primeira vez temos o careca de capa confessando diretamente suas ansiedades mais profundas. Os problemas contínuos que o atormentam desde o início da sua história e mostrando que Saitama ainda tem espaço para crescer. E King, que tem um discurso e tanto, mostra a Saitama que ele é sim o homem mais forte que existe. Mas há um abismo de diferença entre ser o herói mais forte e ser o melhor dos heróis. É fantástico aqui porque você pode notar aqueles mesmos olhos esgotados e sem vida que o Saitama tem logo no início da série, quando ele estava procurando o emprego e ainda tinha o seu cabelo. Quando a história se repete, Saitama está colocando todo o seu senso de realização atual na satisfação da força, na emoção da batalha, quando a analogia do videogame do King neste capítulo é realmente incrível e muito sólida. Há muito mais a se fazer e realizar na vida do que simplesmente chegar ao limite de um nível de força. Desta forma é apenas um meio para o fim. Pensando que a única coisa que vale a pena agora mirar é a sensação de bem-estar de uma luta ou mesmo a dor da derrota, uma luta épica, isso obviamente nunca vai acontecer porque o Saitama é uma anomalia da série. E o Saitama agora trilha um caminho para encontrar as respostas que procura e elas são mais simples porque elas começam a chegar agora. Carregadas pelo modo absoluto, o medo cósmico, ter Garou que... Sim, Garou será o primeiro oponente difícil para Saitama, mas não por conta do seu poder ou suas habilidades. Não porque ele tenha uma pequena chance de derrotar Saitama, mas porque Garou vai ser a primeira situação que Saitama não poderá resolver apenas com sua força ou com suas palavras. O que está em jogo nessa luta não é a questão, será que Saitama vencerá Garou? Mas sim, será que Saitama pode salvar Garou? O Unpunchman rapidamente deixou claro que as suas apostas não são se o protagonista será capaz de vencer o atual vilão. Boros foi mais ou menos a última tentativa de nos fazer acreditar que o Saitama talvez pudesse encontrar um oponente à altura. Depois dessa luta, tornou-se claro que isso nunca será o caso. Então, de uma forma muito brilhante, os autores para expandir a história, construíram outros tipos de apostas para o enredo, como outros personagens secundários serão capazes de superar o vilão? Será que o Saitama encontrará um propósito para sua vida? Será que a classe S vai conseguir resolver todas as suas inseguranças e conflitos internos? Tantas coisas foram adicionadas na história. Saitama, apesar do seu poder infinito, enfrenta problemas humanos e isto o impede de enxergar o que é ser o melhor dos heróis, porque Saitama nunca teve dificuldades para lidar com os outros. Não foi diferente com Garou. Saitama apenas passou a sua luta inicial brincando sem ser nem um pouco sério em sua atitude, porque ele absolutamente não tinha nenhuma dúvida de que Garou não era um homem mau e que um bom tapa e pior ainda, algumas palavras em torno de uma mesa seriam suficientes para colocar algum senso comum no caçador de heróis. Um adolescente raivoso, mesmo poderoso, não era mais que um problema que Saitama já enfrentou em outras situações. Mas agora o jogo mudou. Saitama parece estar genuinamente preocupado dessa vez, até chegando ao ponto de parecer sério. O fato da sua falta de urgência, o fazer sempre chegar atrasado nos combates, acabou sendo um preço muito alto ao ver o seu pupilo Genus ter seu coração arrancado. Toda a bravura e coragem de um grande herói na palma da mão de Saitama. Em consequência disso, agora salvar Garou tornou-se uma tarefa muito mais difícil. Uma tarefa em que Saitama poderia realmente vir a falhar. Agora que Garou é controlado por Deus, você não pode mais argumentar com ele. Você não pode mais quebrar o seu espírito. Talvez você não possa nem mesmo forçar Deus a deixar o seu corpo dando um soco nele. É realmente uma situação que pela primeira vez, Saitama mostrará verdadeiramente os seus limites. Não porque ele falte poder, mas porque ele falta outra coisa. Uma coisa que ele precisaria para ser um grande herói, como King mencionou a ele. O caminho para se tornar o melhor de todos. Garou pode ser o início de uma evolução real muito legal para Saitama. Saitama não estava interessado na ideia de se tornar um herói perfeito, como King disse a ele. Mas isso mexeu com ele e ele encontrou agora uma situação que vai fazer ele ter uma auto-reflexão. E vai levar ele a uma evolução pessoal. É preciso lembrar que Garou ainda é um nível de ameaça nunca antes visto. E de nível universal, conforme até confirmado pela conta oficial de Unpuntman. Que disse que Garou ganhou o poder de abalar todo o universo. E nessa capa colorida, Garou, o terror cósmico, foi desenhado de uma forma brilhante. Não apenas pelo visual, mas nas entrelinhas o autor também colocou uma outra coisa. Uma nebulosa no peito de Garou, conhecida como a nebulosa cabeça de cavalo. Que está localizada na constelação de Órion. E para quem não sabe, esse nome vem da mitologia grega. Órion foi colocado por Zeus entre as estrelas. Mas antes disso, antes de se tornar Órion, a constelação. Ele era conhecido como Órion, o caçador. E essa imagem é para dizer para você que mesmo que Garou tenha o poder de Deus. E o nível cósmico de energia, ele ainda é o caçador de heróis. E nem Saitama pode escapar das suas presas. Porque Saitama é mais forte, sem dúvidas. Mas diferente da força, o medo não pode ser quantificado. E Garou acaba de mostrar a Saitama que o único que pode o derrotar é ninguém mais que ele mesmo. E é isso meus amigos, eu acho genial como os autores conseguiram dar profundidade a um personagem extremamente difícil de se lidar. Porque Saitama seria o ápice de tudo. A reunião de todos os clichês. A paródia de todos os heróis. E eles conseguiram trazer à tona o lado mais humano de Saitama. Muito mais do que a força. Comprovando que Genos, até Moomin Rider, são heróis melhor do que Saitama que faz isso por hobby. Mas essa questão do seu hobby, de não chegar a tempo, pode custar muito caro. É hora da evolução. Garou cravou as garras do coração de Saitama. Que comece o requiem do medo. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Até a próxima. Olha por assistir. Fui. Fui.